Os fiscais do Procon de Dourados consultaram 12 estabelecimentos para coletar o valor de 29 itens. De acordo com a pesquisa, comparando com o mês de agosto, o preço total da cesta básica teve uma redução de quase 5%. Vários produtos tiveram baixa, principalmente a carne bovina, o alho, o café. No caso, café e alho se deve devido à colheta desse produto nesse período. Apesar dessa redução, a pesquisa apontou que 15 itens tiveram variação de mais de 100% entre os estabelecimentos. A goiabada, também o extrato de tomate, esse aí todo mês costuma dar diferença. Esse mês deu uma diferença na bolacha água e sal, que pela análise que nós fizemos, esse produto estaria em promoção em um dos estabelecimentos, por isso deu a diferença. E as dicas do Procon, é claro, são as mesmas de sempre. Pesquisar bastante antes de comprar e que o consumidor fique atento às especificações nas embalagens de cada produto. Principalmente, pedir a nota fiscal, verificar a data de validade do produto, verificar se as latas não estão amassadas. E nós lembramos também que essa pesquisa nossa não se atenta a marcas, e sim peso e quantidade. Então, às vezes, dá uma diferença também por causa disso, por diferença das marcas. E aí E aí E aí E aí E aí